Oi, boa noite, bem-vindos ao canal Olhos no Céu, e a natureza, ela está cada vez mais furiosa. O governo japonês emitiu ordem de evacuação para mais de 4 milhões de pessoas por conta desse monstro. Tufão, chan-chan, tufão ou furacão é a mesma coisa, tá? É um sistema de alta pressão, perdão, sistema de baixa pressão, extremamente violento, muito poderoso. E esse monstro está provocando uma grande quantidade de chuva, muita destruição, e vão ter localidades no Japão que vai chover até mesmo entre 400 a 600 milímetros e apenas 24 horas. É um cenário de extremo risco. Há três dias atrás, no dia 26, hoje é dia 29, eu avisei que a coisa vai ficar bem intensa, bem complicada no Japão. Já dei esse alerta, já bem antes, inclusive para quem mora no Japão e acompanha o canal Olhos no Céu, para ficarem por dentro dessas informações, porque eu já sabia que a coisa ia ficar muito feia, que esse furacão ia atingir o Japão em cheio, como vocês podem observar. Esse é o trajeto dele. Nesse momento ele está atingindo o sul do Japão, que já provocou mortes, feridos, delizamento de terra, rajando de vento de até 185 km por hora, talvez superior. Porém, o pesadelo não passou. O pior ainda está por vir, porque ele, de uma forma lenta, bem lento, ele vai praticamente estacionar sobre o Japão, levando forte rajando de vento, avanço do mar, e uma quantidade gigantesca de água. Observe o trajeto desse monstro. Então, ele está enfraquecendo, claro, à medida que vai entrando no território japonês, porém ainda despejando uma quantidade gigantesca de chuva. Observem. Observem as costas de ar de vento, tudo isso em Kyushu, bem no sul do Japão. Jó de ventos extremamente poderosos. Nesse momento, parece que mais de 250 mil pessoas estão sem atracidade. E eu, algumas horas atrás, eu publiquei também um alerta, um aviso de um ciclone, também extra-tropical, que impactando a região sul do Brasil, a previsão para a formação desse ciclone para esse fim de semana, já a partir de amanhã, dia 30, já vai começar a atuar entre o Uruguai, levando muita chuva, precipitação para o Uruguai e para o centro-sul do Rio Grande do Sul. Agora, algumas maiores informações a respeito desse monstro. E aí, vamos lá. Para vocês verem ali a violência da Jajá de Vento Estão ali imagens de um hotel que registrou as fotos da Jajá de Vento E o trajeto dele, que vocês podem ver, agora já é uma forma ampliada Para os próximos dias, dia 29, ele se encontra hoje, dia 29 de agosto Ele está bem próximo a Kagoshima Porém ele vai se deslocando por todo o Japão Realmente o que causa estranheza, que é uma aberração É justamente um tufão passar justamente por cima de um continente Vamos lá dizendo, por cima de uma porção de terra Geralmente eles se formam, eles atravessam O trajeto é sempre o oceano Porque o oceano ele armazena calor É mais quente do que no solo Porém estão acontecendo realmente muitas aberrações Essas são as primeiras imagens Conforme forem chegando mais imagens e mais informações Eu vou estar publicando aqui no canal de NoCéu E no canal de NoCéu Corte O link do canal de NoCéu Corte Está aqui nas descrições Aquele canal foi criado, não foi por enfeite à tona Tá bom? Ele também tem e vai ter a sua utilidade Ok? Então, como havia mencionado Eu fiz esse vídeo aqui de 3 dias atrás Eu já estava alertando Eu já estava preocupado, já não era à toa Eu fiz no dia 26 de agosto, 3 dias atrás Eu já estava fazendo um alerta A respeito aí As autoras japoneses já estavam preocupadas Já não é à toa Por conta desse monstro, né? Desse monstrinho aí Que está atingindo o sul do Japão no momento, tá? É... O vídeo está aqui no canal Então, vemos aqui Sete e veja Japão emite Ordem para que 4 milhões deixem suas casas por ameaça de tufão De categoria 1 Xanxan atinge a costa do país E o governo alerta para a situação de risco de vida Vôos são cancelados E mais de 250 mil pessoas sem energia elétrica Estou também diante do painel global Que faz um trabalho muito bom também Tufão Xanxan entra extremamente forte no sul do Japão E deixa óbitos vítimas, né? Vítimas fatais e feridos Vamos ao site e veja Eu tenho muita informação Vou resumir para vocês Mas eu vou deixar o link das matérias no topo de comentários Para quem quiser ler tudo na íntegra Então o governo do Japão emitiu um alerta Nessa quarta-feira, 29 Para uma ordem, né? De evacuação para 4 milhões de pessoas ou mais Que moram ali no sul do Japão Desde suas casas às pressas Diante da ameaça desse tufão Com ventos de 185 km por hora A tempestade atingiu a costa japonesa Nessa quinta-feira Deixando mais de 250 mil pessoas sem energia E levando companhias aéreas A cancelarem pelo menos 700 voos De acordo com a agência metrológica do Japão Emitiu um alerta de emergência raro Dizendo esperar que o tufão provoque inundações Delizamento de terra em Kyushu A principal ilha Mas ao sul do país Com recorde de chuva O que chama atenção é a quantidade de chuva Vai chover em 24 horas Em algumas localidades Entre 600 milímetros Isso é muita coisa É bizarro Inclusive até mesmo Houve fechamento de fábricas Com montadoras da Toyota Honda, Mazda, Nissan Autor da japonesa Afirmaram nessa quinta-feira No caso hoje Que há uma situação de risco de vida Eminente na prefeitura de Oita Em Kyushu Lá instauram 57 mil pessoas A tomarem ações para salvar vidas Aumitir seu alerta máximo de tufão Toda ilha recebeu orientação de evacuação Afetando 3.7 milhões de pessoas Então a coisa está extremamente grave no Japão Eu avisei para vocês Que a coisa vai ficar feia por lá Então assim Quando eu faço um vídeo assim Já não é à toa Porque eu vejo Que a coisa vai ficar feia Pelo menos uma pessoa está desaparecida Dezenas ficaram feridas Em toda a ilha nessa quinta-feira De acordo com o governo local No início da semana Três pessoas morreram Em um delizamento de terra Desencadeado pelo vento E pela chuva do tufão Então nesse momento ele enfraquece Porém O centro da tempestade Ficou a cerca de 150 quilômetros da cidade 185 quilômetros por hora Aquele vídeo que eu mostrei para vocês Carragem de vento bateu aí Entre 180 e 200 quilômetros por hora Vocês têm noção disso? Então nós brasileiros não sabemos o que é isso Então por mais que ciclones impactem a região sul do Brasil São ciclones tropicais e subtropicais São bem mais fracos Agora esses monstros do Atlântico Norte Do Pacífico É algo assim impensável São áreas de vento Mas é como se fosse contínuo 200 quilômetros por hora 190 direto Isso aí tem potencial para arrastar uma pessoa com facilidade Nós não estamos acostumados Nem com a quantidade de chuva E nem com a rajada de vento provocada por esses monstros Chega a ser bizarro Resumindo as informações Paneu global Vamos ampliar a fonte A vez emitido pela agência metrológica do Japão A AMJ Que é o mais alto da escala Com alertas em vigor de vento forte Ondas elevadas e chuva torrencial Com riscos de deslizamento, inandações e enchente Então tudo isso Risco de inandações Deslizamento, enchente E também, claro Queda de árvores Avanço do mar também Para as regiões costeiras Tudo isso O alerta de categoria máxima acontece uma vez a cada 10 anos Então eu acredito que esse monstro Xanxan Ele é considerado um dos mais agressivos a atingir o Japão A diferença Ele é apenas um categoria 1 Mas a diferença é que ele está dentro do território do Japão Às vezes Acontece de um categoria 5 Atinge o Japão Mas ele fica mais afastado da costa Ele fica no mar Só que no caso desse cara Ele entrou dentro do território do Japão Ele fez um trajeto parecido com Me parece que foi furacão Não me lembro dele Não sei se foi furacão ou outro Algo assim que atingiu a Capulco Ele estava se deslocando Oeste do México e do nada ele virou E atingiu o solo mexicano Pegou todo mundo de surpresa Então são coisas estranhas que estão acontecendo Realmente coisas bem bizarras, bem estranhas Enquanto Xanxan avança lentamente O que só aumenta a situação de risco Já ocorreram ventos catastróficos Na ordem de 180 km por hora E muitos danos materiais Em moradias, estabelecimentos comerciais Com registros pelo menos 90 feridos 90 feridos Em Kagoshima e Miyazaki De acordo com informações divulgadas Pela emissora estatal NHK No cenário, são de ruas vazias De muitas janelas quebradas Casas destelhadas Objetos enroscados Em cabos de atracidade E semáforos É isso que me chamou a atenção As chuvas volumosas Devem atingir de 400 a 600 milímetros Em Kyushu e Shikoku Fica mais no centro-sul do Japão Conforme ele chega do centro-norte em diante Ele já vai começando a perder Perder potência Bem no sul do Japão Em 24 horas Na sexta-feira E no sábado A chuva vai se espalhar Mais em direção ao norte E ficar mais forte Na região de Tokai Com o volume esperado De 300 milímetros Alerta meteorológica Então a coisa está Extremamente complicada No Japão Então já vemos ali As pessoas sendo resgatadas Já tem árvores roubadas Vênus Fortes derrubam Árvore em Tóquio A região de Kanto E a capital Tóquio Já sente os efeitos de Shanshan Mesmo ainda distantes Do olho do furacão As chuvas são extremamente poderosas E houve queda de árvores Bloqueando estradas Várias áreas do Japão Tiveram aumento da chuva E dos ventos E as autoridades confirmam Até o momento 4 óbitos E 94 feridos Então aí Total 94 feridos E 4 óbitos Pode ser que isso se enumera Talmente A medida que ele vai Provocando estragos No Japão Estou aqui diante Do vento Sky E eu já cansei de avisar Que essas coisas Ficariam mais bizarras Para quem me acompanha Todo esse tempo Então nesse momento Essa tempestade Ela já ultrapassou De Kagoshima Que fica bem ali no sul do Japão Miyazaki Então nesse momento Ele está Próximo a 8 Em Fukuoka Nagasaki Bem nessa área E ele vai Se dirigindo Avançando Por todo o território japonês Observem Então conforme ele vai Avançando Provocando mais estragos Ele está enfraquecendo Inclusive Mas mesmo assim Está sendo rebaixado Para uma tempestade Mas mesmo assim Avançando mais Avançando mais Avançando mais Muita quantidade de chuva Espera aí Estou simulando errado Hoje é dia 29 Perdão Hoje é dia 29 Estou simulando errado Espera aí Dia 29 Vamos ver Dia 29 Quinta-feira Afastar um pouquinho Então observem que A precipitação A chuva Nesse momento Está muito grande Em Shizuoka Tóquio Bem ali no No leste do país Mas praticamente Todo o país afetado Todo o país afetado Então conforme Ele vai avançando Aqui No dia 30 Amanhã Ele vai avançando Por todo o território Do Japão Então dia 31 Sábado Não Observe a lentidão Dessa coisa Ele está praticamente Estacionado Em cima do Japão Dia 1 Ainda atuando Olha só Observem isso Ele está estacionado Tá Praticamente estacionado Então no dia 1 Isso não é normal Ele chega em Nagoya Dia 2 Então ele ainda Continua provocando Distúrbios No dia 2 Até no dia 2 Dia 29 ainda Então é um inferno Um inferno no Japão Eu vou encerrar o vídeo Então no momento Hoje dia 29 de agosto Ele está justamente ali Bem próximo Bem próximo a Nagasaki Bem próximo a Nagasaki Ele é grande O olho dele é grande Bem ali em 8 Bem ali Praticamente no sul do Japão ainda Praticamente continua no sul do Japão Qualquer outra informação Entrarem no ar Agradeço a vocês pela audiência Até a próxima Tchau E aí E aí Tchau Tchau E aí Tchau